Eu sou conhecido como Mauro Ercílio Silva, mas se perguntar em Itapema que é um Mauro, ninguém conhece, mas se perguntar pelo Marinho, Marinho consultor, Marinho vereador, Marinho da CEI, aí todo mundo conhece. Eu sempre estive na política, mas nunca fui político, e eu sou filho de sonhoso irmão, eu sou caçula, e o meu irmão, conhecido como Zé do Ercílio, ele tentou três vezes ser candidato a vereador, ele sempre ficava, ele chegou a perder uma eleição por um voto, aí eu me arrisquei, eu vou ser candidato a vereador, honrar a família, me dedicar ao município, passar alguns projetos, algumas ideias para frente, e eu consegui, a primeira eu não consegui, e aí depois eu consegui três vezes consecutivas a ser vereador. Eu era o caçula também, de um time de veteranos, e a gente tinha um time de veterano, de pessoas casadas, e a gente jogava no time do Grêmio, jogava lá no campo do Renascença, e a gente não tinha uma sede própria, a gente não tinha um campo, e foi feita uma reunião entre os sócios, e eu como caçula do time, na época eu tinha 28 anos, não jogava em veterano, mas era muito ruim de bola, mas eu era bem dedicado ao esporte, e me elegeram como presidente, e a gente montou um estatuto, e nesse estatuto a gente colocou o nome de Sociedade Esportiva Itapema, que é a CEI, a qual eu estou na frente dessa instituição há 25 anos. E aquilo ali é o meu orgulho da minha vida, sabe? Eu me orgulho muito quando eu saio na minha sacada, e olho para aquele estádio de futebol, que é exemplo Itapema, né? É, eu, tipo assim, eu fico muito feliz, assim, por ser escolhido, né? Isso não é para qualquer pessoa, né? Ser escolhido para uma homenagem dessa, né? Então, fico feliz porque o vereador Jean me escolheu, né? E fazer a sua homenagem. Eu acho que eu, na vida política, né? Eu já encerrei, deixar para outras pessoas, né? Foi uma experiência de vida ótima, né? Foram 12 anos, 3 mandatos. Ali eu formalizei várias amizades, nunca tive inimigo dentro da Câmara do Vereador. Não tive inimigo como com prefeito. Sempre apoio os bons projetos. Faço esse agradecimento à minha família, né? Que me apoiou sempre na política, porque se você não tiver apoio da casa, que é a esposa, os filhos, né? A família. Se não te apoiar, você fica sem, né? Sem chão. Então, todas as eleições me apoiaram. Nas minhas decisões, eles sempre me apoiaram. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os meus familiares. E fico muito feliz por isso.